O Haki do Rei é um poder que nasce em uma a cada um milhão de pessoas. As pessoas que nascem com esse poder têm a disposição de um rei, e elas são as mais propensas a realizar e chegar no topo do mundo naquilo que eles almejam alcançar. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer os 13 usuários mais fortes de Haki do Rei dentro do mundo de One Piece, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos conhecer os 13 usuários de Haki do Rei ranqueados do mais fraco até o mais forte dentro do mundo de One Piece. Eu vou levar em conta só os feitos que cada um desses personagens tiveram, e não os personagens mais fortes do mundo de One Piece que tem Haki do Rei, porque se eu colocasse só eles, a gente teria só os Yonkos, o Rei dos Piratas e os principais lutadores do seu bando. Aqui a gente vai utilizar os feitos. Antes do vídeo começar, queria dizer que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre os Haki dentro do mundo de One Piece. Eu já ranqueei os melhores usuários de Haki do Armamento e Haki da Observação, e se você ainda não assistiu esses outros vídeos, calma, assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro e você vai poder assistir. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Como eu falei, nesse vídeo aqui eu só vou levar em conta personagens que tiveram feitos com esse Haki, e vou ranqueá-los por esses feitos. Não vou pegar só os personagens mais fortes e dizer que eles estão no topo, não. Então aqui é uma lista só falando sobre os feitos e os personagens que tiveram mais feitos ranqueados. Por isso a gente vai do mais fraco até o mais forte. Para dar início a essa lista, nós temos alguns usuários que ou mostraram só o Haki básico, ou nem mostraram essa habilidade, mas são confirmados como usuários desse Haki. Em último lugar nós temos Boa Han, Koki Kid e Sengoku. Esses só são confirmados como usuários, mas na verdade nunca mostraram esse poder, ou não ficou evidente dentro das páginas do mangá. O Oden pode até entrar aqui também, porque ao ver todos os quadros que ele aparece ou que ele luta, nós vemos raios negros saindo dos seus ataques, mas isso é resultante do choque de ataque, e não que ele realmente está utilizando o Haki do Rei antes do ataque ser lançado, com os raios negros saindo das suas espadas. O fato de que esse raio não vem delas antes do choque comprova que ele não utilizou nesse momento. E como ele também não usou o Haki básico para apagar randoms dentro de uma área, só é confirmado que ele realmente tem o Haki do Rei. Mas se confirmado com o avançado, ele facilmente estaria no topo dessa lista. Os próximos só demonstraram o básico desse Haki por meio de confrontos, ou apagando pessoas com mentalidade fraca. O Ace, por exemplo, demonstrou só a capacidade de usar o Haki do Rei básico. Quando o Luffy estava prestes a ser morto pelos piratas Blue Adrian, ele explodiu ao liberar o seu Haki do Rei, e acabou derrotando ou derrubando todo mundo em uma área, sobrando apenas o Blue Adrian em pé. Por isso que ele está nessa posição dessa lista. Acima dele, nós temos o Don Xinjau, que nem mesmo mostrou essa capacidade de Haki básico, mas foi confirmado como usuário após o seu choque com o Luffy no coliseum corrido. Ele só está na frente do Ace porque o Oda quis deixar bem claro pelas palavras do diamante que ele era um usuário de Haki do Rei, assim como o Luffy. E quando dois usuários se chocam, esse poder se evidencia como um meio de mostrar o Rei superior. O próximo é o Doflamingo, que despertou seu Haki do Rei ainda quando criança. Quando ele e sua família estavam sendo perseguidos por diversas pessoas, ele acabou despertando esse Haki em uma explosão de raio e apagou todo mundo em volta. Já em Punk Hazard, ele apaga todos os marinheiros da G5 facilmente, sendo confirmado pelo Treble como usuário desse Haki quando entra em choque com o ataque do Luffy, o que gera raios negros que atingem vários metros de distância. Não existe uma diferença clara entre um choque de raios negros com o Haki do Rei ou sem o Haki do Rei, não tem como diferenciar. Mas o Oda deixa essa diferença clara quando ele coloca algum personagem relevante confirmando que naquele momento existe um choque entre reis ou entre disposições de um rei. Então ele coloca nesses momentos e aí dá pra diferenciar. Mesmo que o Doflamingo não tenha demonstrado um uso avançado desse Haki, que é revestir as coisas com o Haki do Rei, ainda assim se torna um dos personagens mais fortes usuários desse Haki, capaz de derrubar inúmeros inimigos facilmente. Acima dele nós temos o Katakuri, que assim como o Luffy demonstrou ter a disposição de um rei. Em sua batalha final contra o Luffy, eles foram capazes de chocar os seus Haki do Rei em uma pressão tamanha que esse choque acabou criando raios negros. É como se cada um criasse um território que comanda, e quando esses dois territórios se chocaram, criaram esse efeito. Não só isso, mas foram capazes de derrubar todos os intrusos na batalha sem muitos problemas. Um detalhe que mostra que seu uso é superior aos anteriores, é que toda essa pressão foi capaz de afetar os objetos e o campo de batalha também, fazendo com que as construções ruíssem e os destroços fossem mudados pra longe, algo parecido com o que o Shanks fez no navio do Barba Branca. Por esse efeito no Haki dos dois, o Katakuri pode ser considerado como o usuário mais forte que os anteriores dessa lista. A partir daqui nós vamos comentar sobre os personagens que demonstraram uma forma avançada desse Haki, ou imbuir as coisas com a sua vontade, disposição ou o Haki do Rei. Então já deixa aquele like se você estiver gostando desse vídeo, e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist com outros vídeos, falando sobre outros usuários de Haki do Armamento e Haki da Observação. E se você ainda não assistiu esses vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo também. Começando com os usuários avançados desse Haki, nós temos o Rayleigh, que demonstrou seu Haki durante o Arco de Sabaody. Lá ele demonstrou seu uso derrubando inúmeras pessoas fracas na casa de leilões. Mas só nos apresentou formalmente esse Haki no treinamento do Luffy em Ruskaina, local onde ele derrubou um elefante gigante facilmente. Lembrando que 500 daquelas criaturas eram mais fortes que o Luffy naquele momento. Então podemos inferir que aquele elefante gigante era absurdo de forte, e não uma pessoa comum de mente fraca, como várias outras pessoas conseguem derrubar. Isso por si só mostra o quão absurdo é o seu Haki. E mesmo que não saibamos o verdadeiro nível do seu Haki no seu auge, ainda assim só o básico é extremamente forte. Em seu auge ele provavelmente estaria no topo dessa lista, mas velho não é o caso. Enquanto a estar nessa posição, mesmo velho ele demonstrou ter Haki do Rei Avançado. Nos últimos capítulos ele demonstrou toda a sua disposição e fez um dos Yonkou suar só de sentir a sua presença. O uso do seu Haki do Rei Avançado nesse momento se caracteriza pelos raios negros saindo do seu corpo, sem que ele sequer tenha desembanhado sua espada. Isso mostra o nível de poder que ele tem utilizando esse Haki, e por isso ele está nessa lista aqui também. Acima dele nós temos o Zorão, que despertou seu Haki do Rei durante os eventos de Wan. Inicialmente ele já tinha demonstrado um espírito demoníaco que era confundido com uma disposição do Rei. Várias e várias vezes isso aconteceu no anime, até que finalmente foi confirmado no mangá. Inicialmente o Kaido se questionou sobre ele ter a disposição do Rei, e muito provavelmente ter utilizado em seu Ashura para aumentar ainda mais a cicatriz do Yonkou. Mas só foi realmente confirmado quando o Zoro decidiu que se tornaria um espadachim digno de empunhar a M, e cumpriu sua promessa com o Luffy de se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Com isso veio uma explosão de Haki do Rei que derrubou todos os randons presentes no local. Não só isso, mas desde o começo o Zoro já infundiu esse Haki nas suas espadas, caracterizado pelos raios negros saindo delas antes do choque entre ataques, ou antes dele utilizar o seu ataque. Mas a extensão desse Haki do Rei imbuído só nos é revelado quando o Zoro usa o seu golpe final contra o King, onde um rastro de raios negros segue o movimento ou todo o movimento das suas espadas até atingir o seu alvo, em um golpe chamado Rei do Inferno, Espada dos Três Dragões. O rastro do Haki desse golpe é tão poderoso que é capaz de fatiar todo o dragão de fogo do King, além de um impacto de raios que atinge toda a extensão da lateral da ilha de Onigashima, de tão absurdo que esse ataque é imbuído com o Haki do Rei. Então nós temos que o Zoro é um usuário mais proficiente nesse Haki, pelo menos comparando com os anteriores, inclusive com o Rei, velho. O próximo dessa lista é a Yamato, que também demonstrou o uso do Haki do Rei. Mesmo que a gente não tenha visto seu Haki básico, ela nos demonstrou a capacidade de revertir sua arma com o Haki do Rei, e assim pôde lutar frente a frente com o Kaido por um longo período de tempo. Isso fica evidente com os raios negros saindo do seu Kanabo antes do ataque ser lançado, e ainda seguindo todo o movimento de ataque até atingir o alvo. Seu Haki não é tão poderoso quanto o do Kaido, mas permitiu que ela não só pudesse lutar frente a frente com o Yonkou, mas também dar dano nele. Assim como o Haki do Zoro, também não foi demonstrado toda a amplitude desse Haki da Yamato, mas pelo fato dela ser uma usuária há mais tempo, ela tem um domínio maior sobre esse Haki avançado do que o Zoro, por isso ela está na frente. Lembrando que ao aprender, se você abusar demais desse poder, vai ficar sem Haki momentaneamente, por isso que o Luffy acabou sendo derrotado pelo Kaido e foi jogado para fora de Onigashima. Isso também aconteceria com o Zoro se ele tentasse uma luta prolongada contra um personagem forte, mas ao contrário dele, a Yamato conseguiu lutar por muito tempo no X1 contra o Kaido, o que demonstra seu nível superior nesse Haki. Mais um e nós temos a Big Mon. Sendo uma Yonkou, ela demonstrou o uso do Haki do Rei avançado durante o Arco de Uan. Em um acesso de raiva, ela acabou nocauteando o Pei Juan com um soco imbuído com o Haki do Rei. Esse ataque foi tão poderoso que mesmo sendo um Anzuan ancestral, cuja maior característica é resistência e recuperação, ainda assim ele não conseguiu se levantar mais durante todo o arco. Isso mostra o quão poderosa a extensão desse Haki do Rei nas mãos de alguém muito forte. Não só isso, mas só o básico do seu Haki normal, enquanto ela estava lutando contra lá o Ikidia tão poderoso que até afetou outros andares do castelo do Kaido. Enquanto ela estava lutando lá em um andar muito longe, afetou diversos outros. Isso mostra o quão apelona ela é utilizando o Haki do Rei. Acima dela, nós temos o Kaido, que também nos mostrou essa evolução. E na verdade, foi ele que nos apresentou mediante aos seus ataques contra o Luffy. Em um dos seus golpes, o Ragnarok, ele acabou apagando o Luffy e raios negros saíram do seu Kanabo, seguindo todo o movimento até atingir o seu alvo. Foi com esse uso que ele não só venceu o Luffy três vezes no topo de Onigashima, mas também lutou e conseguiu vencer contra Lau, contra Kid, contra Yamato, e até nos mostrou um feito que só o Rei dos Piratas e o Homem Mais Forte do Mundo tinha mostrado dentro da obra de One Piece com golpes de Haki do Rei. Em um clash de ataque absurdo, Luffy e Kaido disputaram forças sem sequer tocar os seus punhos, mas que tinham como característica o uso do Haki do Rei. E mais ainda, eles foram capazes de partir o céu ao meio, assim como em vários outros momentos, só que aqui sem sequer se tocarem. Como a criatura mais forte do mundo e que nos apresentou esse poder, ele fica à frente de todos os anteriores dessa lista também. A partir daqui, nós chegamos no top 3 maiores usuários de Haki do Rei. E se você estiver gostando desse vídeo, já aproveita para deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Só relembrando, nós temos outros vídeos falando dos maiores usuários de Haki do Observação e Haki do Armamento. E se você ainda não tiver assistido, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Abrindo o terceiro lugar, nós temos o Luffy. Sim, o Luffy. Pode parecer até polêmico, mas vocês vão entender. Mesmo que ele tenha aprendido esse Haki recentemente, ou durante sua batalha contra o Kaido, ele mostrou o uso mais apurado desse Haki, pois ele não só revertia seu punho com o Haki do Rei, o que causava os raios negros em seu punho, mas também revertia o seu Haki do Armamento Avançado com o Haki do Rei. Com essa combinação, ele foi capaz de acertar inúmeros ataques no Kaido sem sequer tocá-lo fisicamente. Um pouco mais pra frente, ele até conseguiu partir o céu ao meio contra o Kaido sem tocá-lo também, um feito que só o Roger e o Barba Branca tiveram e nos mostraram, o que demonstra que nesse momento ele já havia adquirido o nível Yonkou. Mas o que realmente caracteriza um Luffy ficar à frente de dois Yonkous como o mais forte usuário de Haki do Rei que eles, foi o fato de que quando ele despertou em Nika, seu Haki do Rei foi capaz de afetar quase toda a Onigashima facilmente. Enquanto ele estava no topo do dom, seu Haki conseguiu derrubar inúmeros randoms por todo o palco principal, ou até o alcance máximo desse Haki absurdo. Um feito que até espantou o Kaido a ponto dele se perguntar que tipo de coisa tinha esse Haki. Então, por todos esses usos, o Luffy fica na frente de todos os anteriores. Ele fica na frente de dois Yonkous. Em segundo lugar, nós temos Roger e Barba Branca na sua juventude. No flashback do Odem, temos um vislumbre do quão absurdo pode ser o Haki do Rei do Roger. Ao lutar em uma determinada ilha, seu Haki do Rei básico foi capaz de espantar todas as criaturas da ilha, além de peixes de todos os tipos do mar em volta, de um raio extremamente longe. Só pra gente ter uma noção do quão poderoso era o seu Haki do Rei. Mesmo que o Barba Branca não tenha demonstrado algo do tipo, o que faz ele e o Roger estarem no mesmo patamar, e à frente de todos os anteriores, foi o seu uso absurdo do Haki do Rei avançado e um Clash de ataque muito poderoso, que sequer se tocaram. Mas diferente do que acontece quando dois níveis e um Po se chocam, que é ter o céu partido ao meio, aqui o resultado foi totalmente diferente. Todas as nuvens acima da ilha se extinguiram com o impacto desse ataque, que também criou raios negros grandes o suficiente pra transcender os limites da ilha e ser visto por todo o céu. O impacto desse choque foi suficiente pra jogar todos os destroços e árvores pra fora da ilha de tão potente que foi. Um detalhe é que o Roger e o Barba Branca empataram nesse Clash, o que significa que eles tinham Hakis no mesmo nível naquela época. Em primeiríssimo lugar, nós temos o Shanks. O atual Yonkou mais forte dentro do mundo de One Piece demonstrou o uso desse Haki do Rei, que até ultrapassa Roger e Barba Branca, sendo o personagem mais forte no uso de Haki do Rei em toda a obra, pelo menos por seus feitos. Ele é o único dos Yonkous confirmado como não usuário de Akuma no Mi, o que faz com que todo o seu poder venha dos seus Hakis. Um ponto que demonstra isso foi ele sendo o primeiro personagem que demonstrou a capacidade de afetar objetos físicos com seu Haki do Rei básico. Isso por si só já mostra o nível absurdo que ele tem. Na sua visita ao navio do Barba Branca, ele não só derrubou todos os mais fracos, como afetou o Moby Dick com tamanha pressão de Haki, e o navio levou leves rachaduras, ou teve leves rachaduras. Só pra ficar claro com isso é absurdo, nós ainda não tivemos outro personagem que também afetou o objeto só com o Haki básico, ou só com o Haki do Rei básico, excluindo os momentos de luta ou choques entre ataques, onde aí a gente viu esse fenômeno acontecer. Mas foi choque entre Hakis do Rei, e não um só Haki do Rei afetando objetos, assim como a gente viu na luta do Doflamingo versus o Luffy, e na luta do Katakuri versus o Luffy também. Mas ainda temos que o seu Haki do Rei pode ser o responsável por ele ser conhecido como o matador de Haki da Observação, ao impedir que usuários desse Haki avançado possam prever o futuro em sua presença. Isso foi revelado no filme Red, mesmo que ainda não tenha sido apresentado no mangá. Mas o maior feito de Haki do Rei aconteceu recentemente no mangá, e mostra o porquê ele é o maior usuário de Haki do Rei. Quando o País de Wano estava sendo atacado pelo Almirante Touro Verde, o Shanks ativou seu Haki quilométrico de fora dos limites do País de Wano, em uma explosão de Haki do Rei que apagou todos os mais fracos do seu bando, e rendeu completamente o Almirante. A partir desse momento, ele parou com seu ataque, levantou as mãos em rendição, e até suou. Os raios negros resultantes dessa imposição foram tão absurdos, que foram fortes o suficiente para pegar toda a extensão do seu navio até a capital das flores. E olha que ele nem sequer desembanhou sua espada. Imagina só essa imposição em um cenário de batalha real. Imagina o quão poderoso isso não pode ser. E olha que ele rendeu um Almirante da Marinha, não foi uma pessoa, uma pessoa de mente fraca ou um animal. Foi um Almirante que é para ser a maior força dentro da Marinha. Um feito que é tão absurdo e que caracteriza o Shanks como o maior usuário de Haki do Rei dentro do mundo de One Piece. Claro que partindo de uma pessoa só, e não de um Clash entre dois Reis. Então, em questão de feitos, o Shanks é devidamente o mais forte de Haki do Rei dentro do mundo de One Piece, segundo essa lista aqui. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. O que você achou dessa lista, desse ranking? Você concorda ou não concorda? Faça seu ranking aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam que a gente tem outros dois vídeos falando sobre os maiores usuários de Haki do Armamento e Haki da Observação. E se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu vou deixar esses dois vídeos aqui na tela final para que vocês possam assistir. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!